Aí piranha, aquele nome que tu tá acostumando a ouvir na favela, de indivíduo, ó Depois que ela deu pra mim, ela saiu de fuga Tralha porra louca diz o que elas tão chamando Tralha porra louca diz o que elas tão chamando Porque o Zé é brabo na hora que tá empurrando Porque o menor é brabo na hora que tá empurrando Vai colocando, vai colocando, vai colocando, vai colocando, vai colocando Porque o Zé é brabo na hora que tá empurrando Vai colocando, vai colocando, vai colocando, vai colocando, é lá pra forrar E neurose dessas novinhas, nós tiramos com uma linguada no gringo Neurose dessas novinhas, nós tiramos com uma linguada no gringo Eu te catuca por dentro, por fora é por dentro, por fora pirata é dentro E o descartuco é por dentro, por fora é por dentro, por fora a piroca é dentro Vai vendo, vai vendo, Rogério Costante Fiqueno Vai vendo, vai vendo, doce, com a pedido Fiqueno Vai vendo, vai vendo, doce, com a pedido Fiqueno Vai vendo, vai vendo, Rogério Costante Fiqueno Aê, pireia! Aquele nome que tu tá acostumado a ouvir na favela De inimigo! Depois, depois que ela deu pra mim, ela saiu divulgando Tralha porra louca, diz o que elas tão chamando Tralha porra louca, diz o que elas tão chamando Porque o Zed é brabo na hora que tá empurrando Porque o menor é brabo na hora que tá empurrando Vai colocando, vai colocando, vai colocando, vai colocando Nela tá chorando E neurose e dez aos novinhos nossa tira com uma linguada no grego Neurose e dez aos novinhos nossos tira com uma linguada no grego E o descartuco é por dentro, por fora é por dentro, por fora a piroca é dentro E o descartuc é por dentro, por fora é por dentro Por fora a piroca é dentro Vai vendo, vai vendo Rogério Costante Fiqueno Vai vendo, vai vendo Pelo círculo de Fiqueno Vai vendo, vai vendo Pelo círculo de Fiqueno Vai vendo, vai vendo Rogério Costante Fiqueno Obrigado.